Insatisfeitos com a proibição do funcionamento de bares e restaurantes no período da noite, empresários do ramo se reuniram no Palácio Araguaia na tentativa de conversar com o governador. Na ocasião, o pedido seria que Mauro Carles se intervisse nas decisões da prefeitura sobre o assunto. Na verdade, a gente resolveu vir falar com o governador para pedir um apoio para ele, para que a gente possa ter a liberdade de trabalhar no turno noturno, porque as nossas empresas à noite estão fechadas, estão trabalhando somente com delivery, o delivery não paga a nossa conta. Então a gente só quis um apoio dele para que a gente possa voltar a trabalhar, para que ele seja um canal com a nossa prefeita, que ele nos apoie na questão da retomada. A portas fechadas, os representantes e empresários se reuniram com o governador no gabinete para decidirem o futuro dos bares e restaurantes. Nós conversamos com o governador e ele recebeu a gente, foi muito antecioso, e disse que vai tentar um diálogo com a prefeitura, no sentido de arranjar uma solução para o problema, e que os nossos trabalhadores que estão em casa, desempregados, que eles votam para trabalhar. Isso é a nossa reivindicação e ele nos recebeu muito bem. A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Tocantins explica que a classe vem sendo afetada com o decreto municipal que proíbe o funcionamento noturno dos estabelecimentos. Prejuízo total, demissão total, e nós estamos aqui sensíveis não só aos nossos CNPJs, mas aos CPFs que estão por trás das nossas empresas. Nós empregamos mais de 12 mil famílias dentro de Palmas, isso é emprego direto, e eles estão realmente afetados com isso. O que vocês esperam a partir de agora? Nós esperamos que ele consiga também fazer com que haja uma outra interlocução com a prefeitura e que haja um cronograma de retomada. Nós precisamos retornar o mais breve possível, porque nós não concordamos e precisamos do princípio da isonomia de que a atividade tem que rodar por inteiro. Não só alguns bares e restaurantes têm o direito de funcionar, mas os de rua também. O Mácio é um dos proprietários de restaurante que precisaram demitir vários funcionários. Eu estava com quase 40 funcionários, hoje eu estou com 8 resumido. Deliver, a pessoa falar que Deliver funciona, a pessoa não tem nem noção do que é administrar e toca uma casa do porte, cada um. Se eu abrir uma casa pequenininha aqui para funcionar especificamente para Deliver, ela pode até me dar um retorninho. Eu vou pagar um lugarzinho pequenininho, uma coisa pequena ali, vou pôr um, dois funcionários e vai dar, tirar o custo estranho. Agora uma casa do porte, que talvez a minha, de alguns outros, que você tem a maior, que você faz uma estrutura gigantesca, um investimento gigantesco. Você tem mais ou menos 40 direto, fora os indiretos, que tem os extras ainda, que você tem. Para você funcionar, como que você segura uma pandemia dessa, um tempo desfechado, sem poder trabalhar, atender no próprio local? Infelizmente, o Deliver não dá o custo, o custo, nem dos funcionários. Piorou o custo da despesa, do aluguel, da energia, o seu custo pessoal também que você tem, para mim tratar da minha família. Então, resumindo, está massacrando a nossa classe. Nós não aguentamos mais. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para alguém olhar por nós e tentar nos ajudar.